Esqueci alguma coisa? Não. Vamos passar então para as commodities agrícolas. Hoje o milho ele operou misto no dia, mas ele fechou no 0 a 0, exatamente no 0 a 0. Então o milho ele está também numa certa apreensão, a demanda ela começa a se apresentar, mas está um pouco abaixo das expectativas. E o USDA trouxe o relatório hoje de avanço da colheita lá nos Estados Unidos. No milho nós chegamos a 66% da área total estimada já colhida. Agora está chegando uma chuva muito forte nessa região do cinturão aqui abaixo aqui de Minnesota, que pode dificultar um pouco os trabalhos de campo, mas mesmo assim a pressão sazonal do avanço da colheita ele está fazendo o seu papel nos preços e hoje ele fechou basicamente no 0 a 0. De um lado nós temos a demanda que está segurando, não é só a demanda internacional, mas a demanda também doméstica. Eu já mostrei aqui para vocês que o consumo para a fabricação de etanol ele tem aumentado. Então a produção de etanol nos Estados Unidos ela está puxando um pouco do consumo do cereal por lá, mas hoje ele acabou fechando no 0 a 0. A soja, a soja entrou num rally muito bom, hoje uma alta de 1.37%, 16 centavos no contrato mais curto, mas o contrato mais curto mais uma semaninha. Ele já começa aí para o aviso de entrega, já temos que olhar para janeiro. Na semana passada o USDA divulgou o relatório de vendas para exportação e ele veio acima da expectativa do mercado, veio abaixo da semana anterior, mas a semana anterior já tinha havido uma patada muito acima da expectativa. O último relatório também, segundo o USDA, vamos ver aqui, 73% da área total já foi colhida, então o produto já está chegando no mercado, mas a demanda não está nos Estados Unidos nesse momento. Nesse momento ela está no Brasil e um dos fatores é o comparativo dos fretes internacionais. Vamos colocar na mesma escala aqui, 85 dólares balizado. Aqui você vê que o frete americano, que é este gráfico de barras aqui em azul, 88 dólares a tonelada com o navio Panamá que saiu do Golfo para a China, enquanto do Brasil para a China nós estamos com 72 dólares por tonelada, uma diferença de 16 dólares. Isso faz uma diferença tremenda no replacement, que é o custo de reposição do produto. Lá nos portes chineses, através do custo de reposição do replacement, o chinês faz o cálculo da nacionalização, adiciona 1% de imposto de importação, 10% de IVA e a partir dali ele faz o cálculo do crush margin. Então esse frete está pesando agora, está jogando a favor do Brasil, porém para embarques já final de dezembro, janeiro, essa demanda está lá nos Estados Unidos e nós vemos os preços se movimentando lá na Bolsa de Chicago. Dia muito bom também, porque o Oil Share acabou puxando, teve valorização no Oil Share, que é a participação das cotações do óleo nas cotações do grão, você vê que ele já fez um biquinho aqui, ele voltou a se valorizar quase 1%, isso colabora para a alta da oleaginosa na Bolsa de Chicago. Milho alto de 0,46%, R$ 0,59 de dólar por bushel, o milho que está sendo plantado agora 1,35%, está sendo colhido, o milho que está sendo plantado, é isso mesmo, o milho que está sendo plantado agora 1,35% de alta, R$ 0,03,975, 80% da área já está plantada, segundo o relatório do USDA, mas como há aquela escassez que o próprio USDA anunciou no seu último relatório do ASD, devido às más condições de lavoura, muito calor lá, muito calor é pouco, né? É um tremendo calor lá, o monitor de círculos das líneas mostrou uma condição extremamente terrível por lá, as cotações do trigo, elas operam em alta e hoje na verdade só os embarques pelo Mar Negro que tiveram uma queda, queda próxima a 1%, mas aí também é baseado em correções técnicas. Então, finalizando as commodities agrícolas, vamos para as softs, começando pelo nosso querido café. O café arábico é negociado na Bolsa de Nova York, ele vinha operando também de forma mista, ele tem sido o tom das cotações, das sessões, tem sido estas operações, ele cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe, vamos voltar aqui, vamos mudar o tempo, vamos colocar 10 minutos, só para a gente demorar. Você vê que durante o dia ele cai, sobe, cai, sobe e ele acabou fechando numa alta de 1,35% a 202,50 centavos de dólar por bucho. Olhando de uma maneira técnica, vamos colocar isso daqui no gráfico diário e por candles, nós vamos ver que ele estava lutando aqui para romper uma média móvel de 17 períodos, ele não confirmou o rompimento, ele está, ele rompeu na última sessão, na sexta-feira, agora ele retornou, está trabalhando em cima dessa média. O próximo suporte que nós teríamos seria nessa média de 50 períodos, aqui a 193 centavos de dólar por bucho, aparentemente ele não vai lá, se traçarmos uma linha que ele está numa LTA, uma linha tendência de alta, e pelo lado dos fundamentos o mercado realmente está prestando atenção na florada, já estamos numa outra florada que está vindo muito bem, uma segunda florada agora, vamos monitorar o pegamento para ver como que vai ser, de qualquer maneira a quebra, ela foi colocada ali e o clima agora ele ajuda a estabilizar esta quebra. Lá na Bolsa de Londres, na ICE, o café robusta fechou com uma alta de 3,42%. Algodão, algodão fechou com uma alta hoje 0,26%, essa alta também é embalada um tanto pela demanda da China, um tanto pelas condições de lavouras americana, e um outro tanto é baseada pela alta do petróleo que acaba puxando a fibra sintética também, as cotações operando acima de 1 dólar por libra-peso lá na Bolsa de Nova York. E o açúcar que também vinha operando de maneira mista, ele chegou a abrir em queda hoje às 5h45 da manhã, horário de Brasília, nas cotações lá na Bolsa de Nova York, reverteu no final do dia, puxado pelo aumento do combustível, aumentou a gasolina baseado no PPI, aumentou a gasolina, aumenta o etanol, aumenta o etanol, acaba puxando as cotações do açúcar, é uma relação ali em torno de 70% do preço da gasolina. Em média, é o preço do etanol, esse é o cálculo que nós fazemos para ver se colocamos o hidratado ou a gasolina no tanque do carro. Após o anúncio do reajuste pela Petrobras, as cotações acabaram dando um salto, 1,62% de alta para o contrato com vencimento em março. O clima aqui também é importante para estabilizar a quebra, devido às geadas que nós tivemos no mês de agosto e no mês de julho, geadas muito fortes. O que acaba limitando um pouco a alta do adoçante lá na Bolsa de Nova York é o dólar nosso. Hoje ele teve um dia de queda, considerando o aftermarket aqui, ele fechou em R$ 5,55. Foi a última cotação que nós temos, lembrando que tem o aftermarket aqui nesta jogada, mas parece que aquela reunião, aquela coletiva de imprensa que o presidente fez com o ministro da Economia deram uma acalmada nos ânimos e as cotações acabaram corrigindo, mas mesmo assim valores bem altos. A alta da taxa de câmbio aqui no Brasil interfere na curva de futuros do açúcar e do café lá na Bolsa de Nova York. E outra coisa que teve influência foi a curva de juros futuros aqui no Brasil, acabou também dando uma leve acalmada a princípio, que nós vemos que o dólar futuro acabou tendo uma queda muito maior do que o dólar, que o dólar à vista, queda de 1,81% na curva presente. Esta semana, se eu não estou enganado, tem reunião do Copom, pressão na alta da Selic deve fazer, ou pelo menos em teoria deveria fazer, a taxa de câmbio cair. Então, acredito que sejam, este foi, são as principais notícias para o fechamento de hoje, não vejo mais, não estou esquecendo de nada, não, não estou esquecendo de nada. Então, este foi fevereiro de hoje, foi um dia bem movimentado, as commodities, elas estão, o mercado está prestando atenção, na verdade, muito mais nas commodities energéticas do que em outras commodities. A crise na China, ela é forte, crise na Europa, ela é forte, e esta semana promete volatilidade, porque tem reunião do nosso Banco Central aqui, promete volatilidade para o mercado doméstico, e estamos a uma semana da reunião do COP26 na Europa, e muita coisa deverá ser discutida com relação à crise energética, à fabricação, à produção de combustíveis fósseis, exploração de petróleo, então, a semana promete, porque muita coisa deverá ser utilizada como moeda de troca, como argumento de barganha nessa reunião do COP26. Ok? Então, agradeço a todos, curtam, comentem esse vídeo, feedback não custa nada, e para nós produtores de conteúdo sempre é importante, nos vemos amanhã, provavelmente com um vídeo falando sobre ESG, eu quero ver se eu consigo determinar como que o ESG está destruindo o frete internacional, o fluxo de marítimo internacional. Então, aguardo vocês, até amanhã, todos fiquem bem, boa noite.